Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E a pedidos do pessoal do vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês que o SFPC-2RM Refez o requerimento de guia de tráfego com a descrição da munição Eu vou fazer um vídeo completo mostrando pra vocês como é feito o pedido De uma nova guia de tráfego pelo SGTE e posteriormente entregue com a pasta cinza, certo? Então, vamos lá O primeiro passo é você acessar esse site aqui, que é o sgte.eb.mil.br E você vai ver essa tela aqui O que você deve preencher nela? Seu número de CPF, número do CR, data de nascimento e o código de caracteres que vai estar pra você aparecendo Feito isso, vai aparecer essa tela aqui Onde você vai clicar nesse azulzinho aqui Pra fazer a solicitação da emissão da GT, né? Você clicando lá vai aparecer essa tela aqui Que é o... você vai colocar o número de autenticação da GRU paga Ou seja, você vai ter que ter pago primeiro a GRU pra poder fazer o pedido E você vai digitar aqui sem os pontos, né? Porque senão você não vai conseguir colocar ela completa Você vai colocar a informação de data de pagamento da GRU E um e-mail pra contato Lembrando que tem que ser um e-mail válido Porque eles vão fazer contato com você por aqui E posteriormente O que você faz? Ah, lembrando que Cada... Cada guia de tráfego vai ter que ter um... Um número de GRU E não é aceito Não é aceito no sistema uma... Uma GRU já informada anteriormente Então tem que prestar bastante atenção aí nas informações Pra não ter perigo de perder a GRU E lembrando que você vai ter que usar o comprovante original dela depois Pra retirada da... da GT Colocando aquelas informações da GRU Vai aparecer isso aqui pra vocês É... já o seu CPF Número do seu CR Seu nome É o SFPC responsável E a data de validade do seu CR Aqui você vai clicar nessa finalidade, certo? E vai colocar atividade de tiro desportivo Se for no caso uma guia de tráfego pra tiro desportivo A validade da guia Que seria... qual seria a validade que você quer pra sua guia de tráfego Aqui ainda consta que a validade da guia Deve ser menor ou igual a data de vencimento do CR Mas uma observação É que como agora existem os CRs aí de... De 10 anos A guia de tráfego não pode ter mais do que 36 meses Ou seja, 3 anos Um exemplo Se você for colocar... É... A data de 3 anos Pro dia Por exemplo, hoje 19 do 8 de 2020 Você vai ter que colocar 19 do 8 de 2023 Certo? 36 meses 3 anos E... Aqui você vai informar o número do CODOM Que é o... O código de... Número do código da organização militar Que você vai clicar Pra poder encontrar a sua É bem simples E aqui tá falando que é obrigatório você apresentar a filiação... O comprovante de filiação ao clube de tiro Mas na verdade isso aqui não é mais usado O que você vai apresentar vai ser a habitualidade Mas é numa informação posterior Local de origem Você vai deixar o jeito que tiver Que com certeza vai ser a sua cidade O local de origem, né? Você vai clicar na parte de baixo Local destino também vai ser a sua cidade Pois é... É onde a... O PC vai, digamos que dormir, né? Ele fica armazenado na sua residência Então vai sair de lá Mais uma hora vai voltar pra lá também É... Tinha até um pessoal com dúvida sobre isso Na aba de produtos Você vai primeiro em armamento Vai digitar o número sigma dele Que vai tá na CRAF E vai clicar aqui em pesquisar Feito isso ele vai autocompletar todas as informações Você só confere se tá tudo certo E clica em incluir armamento Certo? Daí vai vir pra munição Você vai colocar aqui Quantidade de munição No caso 750 É... Calibre Você vai colocar exatamente o jeito que tá Construindo aqui em cima O calibre dela, por exemplo 9mm 380 ACP O jeito que tiver lá Você vai copiar aqui embaixo Justificativa Você não precisa justificar Essa justificativa é apenas Pra quando o pedido É acima de 750 munições A espécie Vai ser cartucho E a marca Você coloca outros Feito isso Você vai clicar em Incluir munição Certo? Fez esses dois passos Vai clicar aqui Em visualizar rascunho Certo? Daí você vai confirmar Se tá tudo certo No pedido Vê se tá com 3 meses certinho É... Se tiver Você vai poder prosseguir Só uma informação aqui Pra vocês verem Para quantidades Acima de 750 cartuchos É obrigatório Justificativa Ou seja Até 750 Não é obrigatório E aqui É o que tecnicamente Justifica a autorização De 750 munições Pra quem tem essa dúvida Portaria número 004 De 8 de março de 2001 Artigo 16 O atirador Poderá adquirir mensalmente No comércio especializado Diretamente na indústria nacional Até 750 Cartuchos Carregados A bala É informação antiga Mas é o que consta Até hoje Pra eles Então A gente segue por aí É... Como eu disse Vai tá lá As informações Da munição E da arma Você visualiza Rascunho Se tiver tudo ok Você clica em Gerar solicitação de guia Feito isso Ele vai gerar pra você Um número de protocolo Que nem dessa tela aqui É... Você... É bom até tirar um print Ou fazer alguma coisa assim Pra garantir Mas Você vai ter acesso A essa informação Numa aba posterior Certo? Isso aqui seria Mais ou menos Como ficaria A... A visualização dela Vai ficar mais ou menos assim Parecido mesmo Com a guia de tráfego E se tiver tudo ok Você clica em No caso em gerar E tá... Tá feito Como você faz pra ver Se... Como que tá o andamento Do processo Você vai Fazer aquele mesmo Sistema de login E clicar aqui Em relatório De guia solicitadas Aí você coloca Um período menor Do que o dia que você pediu E o dia que você pediu E clica em pesquisar Daí vai tá Por exemplo O número de protocolo E a análise Se tá em análise Se tá deferido E a gente Com a informação De deferido A gente parte Pra... Pra segunda parte Que é o que consta aqui Esse passo Que eu mostrei pra vocês Seria o passo 1 Daí como tá aqui É... Acompanha o status Da solicitação No SGTE E no caso de deferimento Siga o passo 2 Em uma pasta cinza Sem elástico Lembrando que é aquela Velha pasta De grampa e trilho Todo mundo já deve conhecer Você vai colocar o que? O requerimento Para expedição De guia de tráfego Que eu vou abrir Mais uma vez Pra vocês verem Aquela imagem No fundo ali É o que eu tô Preparando pra vocês Sobre a... A pasta K Então vai ser Novidade aí Pra provavelmente O vídeo de amanhã Você vai colocar aqui Eu O seu nome O número do seu CPF O número do seu CR E a data De validade Do seu CR Número signo Como você já vai ter Porque você já vai ter A craft Você vai colocar aqui A numeração Coloquei aleatório Número de série Coloca também A espécie A espécie da arma sua No caso Revolver Pistola E por aí vai Marca A marca dela Modelo Modelo da arma Calibre da arma E aqui Quantidade de munições Aqui você vai colocar A mesma coisa Que você colocou No SGTE Então no caso 750 Cidade Você vai colocar Sua cidade Seu estado A data E o nome completo Seu CPF Então aqui você vai apagar E isso vai colocar Seu nome completo Seu CPF Assina E é o documento Da pasta Como eu falei Esse vai ser o primeiro Documento da pasta Aqui você vai apresentar O documento Em uma via Original e assinada No caso É o requerimento A cópia Uma cópia simples Mesmo do craft De cada arma Contida no requerimento No caso Se você pedir uma GT Vai ser só Uma cópia dela O comprovante De deferimento No SGTE Você vai apresentar Uma cópia do relatório Da situação Da solicitação Da guia de tráfego Contendo o parecer Deferido E o espelho Ou a máscara Da guia de tráfego Emitida pelo SGTE Contendo o número De protocolo Você vai precisar De uma cópia Do seu RG Da sua carteira De trabalho Ou qualquer documento Com foto Lembrando que pode ser A habilitação Um comprovante De habitualidade Que são os 8 treinos Nos últimos 12 meses Ou para casos De CR Com menos de um ano Ou aquisição De primeira arma Você fica dispensado Como consta Aqui nessa parte De cima Você vai precisar Também Da GRU Que você gerou E que você fez O pagamento Então no caso O comprovante De pagamento Dela Como você está Fazendo por conta Você não vai precisar De procurador Você vai numerar E rubricar Todas as páginas E preencher A ficha de dados Que é o Que é a Primeira folha Do processo Vai ser Vocês já conhecem A ficha comum De protocolo E despacho Ela mudou de nome Apenas Feito isso Você vai Aguardar No caso Aqui diz Para fazer O agendamento Mas Você vai Aguardar Vai enviar O e-mail Para urgência Para perguntar Sobre a retirada Da mesma Entrega da pasta E na hora Agendada Você vai Fazer a entrega Da pasta E receber O comprovante De protocolo Mas Geralmente Essa pasta Você entrega E ela já retira Na mesma hora A sua IGT pronta Certo Bom pessoal Muito obrigado Para quem assistiu Antes de Falar Antes de finalizar Como eu já disse No vídeo anterior Se vocês puderem Dar uma força E seguir O Federal Chute Como eu já disse No vídeo anterior O Walter Que é o instrutor Walter Campos Ele é o O proprietário Do Federal Clube No qual eu sou sócio E ele Deu uma força Para o canal A gente fez junto No final de semana Um simulado Para mostrar para vocês Como é o processo De De laudo De capacidade técnica Aos novos CACs Aos que estão Almejam aí Tirar o seu certificado De registro E A gente fez um simulado Também Como seria o laudo De porte Que Muitos aí Dizem que é uma coisa Quase impossível De fazer Que é muito difícil Realmente eu tive Bastante dificuldade No começo Mas com Poucas instruções Mas de grande valia Que o Walter fez O aproveitamento Foi suficiente Para Se eu fosse No caso Fazer mesmo O requerimento Do porte Seria deferido No laudo Então É fantástico A didática dele O método Que ele usa Para Para adestrar No caso O atirador A fazer o processo A fazer o laudo E Como agradecimento A ele Eu queria que vocês Pudessem dar essa força E se inscrever No Federal Chute Que é um projeto Que Que o Walter Participa E se puder Dar um like Nesse vídeo Que vai ser De grande ajuda Para mim E eu acredito Que para ele também Bom pessoal Muito obrigado Para quem assistiu E até a próxima E até a próxima Obrigado.